SNOOP! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. SNOOP e sua turma. Sinto muito, hoje estamos com problemas técnicos. Desculpe senhora, meu nariz prendeu no fichário. Eu vou tentar não gritar, só que dói. Posso ir falar com a enfermeira da escola? Ou talvez o zelador, ou talvez eu precise de um alicate. Desculpe senhora, eu estou com dificuldade para ver para onde eu vou. Sim, eu fui atacada pelo meu fichário. Felizmente, o baile do último ano é só daqui a 10 anos. Não pergunte, Marcia. Sim senhora, o meu dever? Bom, está no meu fichário. Agora eu só vou deixar os anéis abertos e levar o meu dever até você e vou colocar o fichário na mesa. какой é que eu faço aqui mesmo. Dói um bocado. Não é, senhora? Snoopy! Estou acordada Eu posso te ouvir, mas não posso te ver Está tudo branco, eu estou cega Você é estranha, senhor Desculpe, senhora Foi só um pequeno surto de pânico Se não se importar, senhora Eu prefiro não fazer esse teste Eu estou tentando reduzir o estresse na minha vida Entendi Não, tudo bem, eu entendo Eu só achei que seria um bom lugar para começar Meu trabalho de história Eu esperei a semana toda para pegá-lo de volta Quanto será que ela me deu? Eu estou com medo de olhar Seis pontos Eu trabalhei que nem um cachorro Só consegui seis pontos Não é justo Seis pontos Não é justo Isso não é justo Por que descontar em mim? Eu sou só uma folha de papel O que é isso, irmão mais velho? Isso é um compasso Para que ele serve? Eu vou te mostrar Círculos borrados são muito necessários? Espero estar aqui quando você aprender geometria Tá bom, espertinha Quero ver você fazer O truque está no pulso Aposto que está com vontade de saber usar o compasso, não é? Beagle boboca Beagle boboca Eu não entendo a vida Eu não entendo a vida É registradora Talvez eu possa colocar de outra forma A vida E abriram uma E abriram uma Não entendo a vida Eu não entendo a vida Meu dever está Meu dever está meio molhado Me desculpe Me desculpe pelo jeito que o meu cabelo está Ele vai ficar diferente conforme for secando Eu disse diferente e não melhor Melhor Eu não entendo a vida